Música Meu nome é Rosimeire, sou de Lambari, a gente mora no sítio Vargem Grande. Olá, bom dia, meu nome é Carlos Eduardo, sou casado com a Rosimeire e sou daqui do sítio da Vargem Grande. Meu nome é Paulo, casado com a Lourdes e tenho três filhos, quatro netos. Sou a Lourdes, sou casado com o Paulo, sou da cidade de Lambari, sítio São Pedro. Meu nome é Tiago, sou filho da Lourdes com o Paulinho e irmão do Carlos, casado com a Rosimeire. Sou a segunda geração aqui na produção de café, dentro da fazenda, onde nós trabalhamos um pouco com fermentações e processos. Dentro dos sítios Vargem Grande e São Pedro, onde nossa família trabalha, nós temos cafés desde a altitude de 1.100 metros a 1.350 metros, onde nós produzimos esses cafés com as variedades Catuaí Vermelho, Catuaí Amarelo, Catucaí Amarelo e também o Café Arara, onde a gente busca com essa cultivar uma melhor qualidade de bebida e também cafés surpreendentes para os nossos processos de fermentações. Ah, porque é muito legal, não tem graça a chegada à lavoura. Eu quero fazer um negócio diferente, porque só de você sentir aquele cheiro do café fermentando, é outro naipe, é outra coisa. É uma descoberta enorme, é muito bom, muito bom, maravilhoso. Eu estudo engenharia agronômica. A gente teve a intenção de melhorar os processos da fazenda. Dentro da faculdade, discutei sobre fermentações. Com isso, eu fui para um curso de fermentação na cidade de Paraguaçu, na fazenda Santa Cruz. Essa experiência que eu tive no curso, para dentro da fazenda. E aqui dentro da fazenda, com a experiência de meu pai e meu irmão, aprimorando os processos para termos os processos que temos hoje em dia. Que são as fermentações anaeróbicas, principalmente, algumas aeróbicas. Estudando, eu consegui ter experiências, principalmente em Varginha, na Fundação Pro Café, onde eu desenvolvi sobre processos de café, em genética e também em pontos que são importantes dentro da produção de cafés especiais. Aqui a gente trabalha com processos de café, fermentados principalmente no pós-colheita. E também alguns processos para melhoria de todos os cafés dentro do ciclo de produção. Então, cada café é único e especial para nós, onde a gente tem um carinho com o processo, um carinho, durante toda a produção e o pós-colheita, até chegar ao ponto de benefício desses cafés. Eu gosto, como eu falei, a nossa paixão mesmo é fazer os fermentados, tentar fazer 100% de fermentados mesmo. Nós descobrimos isso aí e fomos apaixonados pelo trabalho. Nossa, isso é muito gratificante para a gente, né? Porque a gente está trabalhando em família, estamos construindo, fazendo esse café fermentado. Graças a Deus, agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, que nós estamos seguindo sempre em frente. Está todo mundo batalhando junto. Está todo mundo batalhando junto.